Fabiola Raipert, você usa calçola? Ui, calçola. Ó, tem jeito de quem usa, viu? Uepa! O quê? Ela tem jeito de quem usa. A Fabiola? Você usa calçola ou calcinha? Calcinha. Calçarola. A cantora Simária... Usa... A cantora Simária da dupla Simone e Simária, ela saiu em defesa da irmã. A Simária sai em defesa da irmã Simone, porque ela não gostou do comentário de uma pessoa numa foto que a dupla publicou. Primeiro, mostra a foto. Mostra a foto, a Fabiola já vai contar a história. Cadê a foto da carçola? Essa é a foto da esquerda. A Simone estava com esse vestido, né? Transparente. A Simone é de azul. Colado, é. E essa calçolona aí, eu não sei o que é isso. É uma calçola cor da pele? É, uma calçola. Aí, uma pessoa foi na rede social e escreveu assim. Publicou a foto, né? Um seguidor escreveu assim, no Instagram. Calçola de vovó pendurada no varal em 1980. E bolinha. Lembrei das calçolas de vovó pendurada no varal em 1980 e bolinha. Eita. E aí? E aí, a Simária defendeu. A Simária... A Simária da direita, que é a irmã de azul. A Simária é a Kim Kardashian brasileira. Isso. Ela defendeu e falou assim, mexa comigo, mas não mexa com a minha irmã. Olá. E falou mais, viu? Ela falou mais. Ela falou assim, fica falando da roupa, que tá brega, que tá feio, que tá gorda, que tá magra. Antes de falar dos outros, olha pra você. Não tem espelho em casa, não? Se quiser, eu te mando de presente. Ui! Olha, deixa eu ver. Põe de novo a foto da da Carçola. Deixa eu ver. E aí? É grande, mas e daí? Parece que ela tá usando aquela cinta. Parece cinta, não parece? É. Mas vem cá. Mas ela usa roupa que ela quiser, né? Mas como é transparente, não tem nada contra, não. Acho que um veste o que quer, mas não fica bonito, não. Não, não dá pra ver. Não é verdade? Não ficou bonito, mas também a outra não precisava tirar sarro dela, né? E aí a irmã ficou brava. Mas aí, fala quem quer, ouve o que não quer. É isso. Olha... E os fãs tão defendendo, viu?